Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões E veio o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encercou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Se eu mereceu Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entregou tudo o que era seu E fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi E percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões E veio o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encercou Oh, eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Por toda a graça que me deu Por toda a graça que me deu Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Se eu mereceu Se eu mereceu Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entregou tudo o que era seu E me fez viver Oh, 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 oh E aí E aí E aí